Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado O mundão de solidão Eu juro que eu me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe do seu carinho Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa E se não brigar comigo Se você ama, perdoa Pra cantar essa é comigo Eu convido meu amigo Igor Rodrigues Chega mais Deixa comigo Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Sou passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Na escuridão da noite Se você ama, perdoa Ver se não brigar comigo Se você ama, perdoa Obrigado meu parceiro Obrigado meu parceiro Rodrigues Pela participação Aquele abraço Meu rei Valeu meu amigo Marro dos Teclados Tamo junto Marro dos Teclados Falando de amor Siga em frente Seja forte Não desista Os seus sonhos Não maltrate Seu próximo Seja bom O ser humano Vale a pena Vale a pena Vale a pena Vale a pena Sofrer Vale a pena Dizer Que por amor Eu faço tudo E fazer Vale a pena Chorar Vale a pena Falar Se por amor Dos oceanos Se cruzar Vale a pena Vale a pena Vale a pena Vale a pena Sou um Entre milhão Milhão de seres humanos Se nada mais Mas espero que minha música De enxer de paz Sou um bom Tanta água No meio do oceano Sou um grão de areia No deserto do Ceará Sou um entre milhão De seres humanos Se nada mais Mas espero que minha música De enxer de paz Siga em frente Seja forte Não desista Dos seus sonhos Não maltrade Seu próximo Seja bom O ser humano Vale a pena Vale a pena Vale a pena Sofrer Vale a pena Dizer Que por amor Eu faço tudo E fazer Vale a pena Chorar Vale a pena Falar Que por amor O que os oceanos Se cruzam Vale a pena Vale a pena Vale a pena Vale a pena Sou uma cota d'água No meio do oceano Sou um grão Sou um grão de areia No deserto do Ceará Sou um entre milhão De seres humanos Se nada mais Mas espero que minha música De enxer de paz Sou uma cota d'água No meio do oceano Sou um grão de areia No deserto do Ceará Sou um entre milhão De seres humanos Se nada mais Mas espero que minha música De enxer de paz Pro fundo do meu coração Te desejo sempre paz E essa da minha autora Eu fiz pra toda a galera Apaixonada Que gosta de chão Há muito tempo Eu te esperei Pra realizar essa paixão Mas você não me deu bola Só abalou meu coração Mas eu sempre confiei A força do amor Eu sabia que um dia Ia ganhar seu coração Hoje eu choro de emoção Encontrei o meu amor Apoguei nos seus beijos Aqueci no teu calor Quando você some Eu pensei em nós Abraço o travesseiro Embaixo dos lençóis Por isso vem Vem me amar Eu te esperei Por tanto tempo Por isso vem Vem meu amor Vamos viver Esse nosso homo Só assim Meu amor Abraço o travesseiro Pra realizar essa paixão Pra realizar essa paixão Mas você não me deu bola Só abalou meu coração Mas eu sempre confiei A força do amor Eu sabia que um dia Ia ganhar seu coração Hoje eu choro de emoção Hoje eu choro de emoção Encontrei o meu amor Apoguei nos seus beijos Aqueci no teu calor Quando você some Eu pensei em nós Abraço o travesseiro Embaixo dos lençóis Por isso vem Vem me amar Eu te esperei Por tanto tempo Por isso vem Vem meu amor Vamos viver Esse nosso homo assim Por isso vem Vem me amar Eu te esperei Por tanto tempo Por isso vem Vem meu amor Vamos viver Esse nosso homo assim Meu amor E esse é pra tocar seu coração Oh, 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 oh Vou chamar a mulherada Pra dançar porró Pra todo mundo Dançando ao céu no nó Convidar a galera Pra curtir meu som A noite inteira E vem gostar Porró do bom O chupó é o saponeiro Que não para de tocar Porró aqui na roça Vai até eu sonhar O chupó é o saponeiro Forró do interior O sol já raiou E o forró continuou Forró do sol O chupó é o gafema E o chupó é o gafema E o chupó é o saponeiro O chupó é o saponeiro O chupó é o lejeiro Só pra ver O chupó é o chupó Ele toca sem dó E a mançada No chupó é o chupó Poeira subindo Na maior animação E eu de dentro Vem pra cá Você também Forró do miudinho Forró de chê Pensa na roça Assim é bom demais Lembrando os olhos sempre Os que não voltam mais Eu e o papai E nós era o saponeiro Tocava sem parar Só pra ver o desmonteiro E a mançada Suava camisa Passava o tempo inteiro E não faltava goró E o dono do rancho Jogava água no chão Pra pagar apoio E não ficar seu bem no pó Vou chamar a mulher Dá pra dançar Porró Dá todo mundo Dançando ao céu com o nó Convidar a galera Pra curtir meu som A noite inteira E vem curtir Porró do bom Puxa o pó É o saponeiro Que não para de tocar Porró Que na roça Vai até o sal Raiar Puxa o pó É o saponeiro Pó do interior O sol já raiou E o porró Continuou O sol já raiou O sol já raiou O sol já raiou O resultado da morena Numa pessoa Puxa o pó Puxa o pó É ligeiro Só pra ver O desmonteiro Ele toca sem dó E a moçada No ciado No cinelo Poeira subindo Na maior animação E eu de dentro Vem pra cá Você também Porró do minutinho Porró De sem Essa roça Se é bom demais Lembro dos velhos tempos Que não voltou mais Eu e o papai E nós era o seu pandeiro Tocava a separação Pra ver o desmonteiro E a moçada Suava camisa Passava o tempo inteiro E não voltava o baró E o dono No rosto Togava água no sol Apaga a poeira E não fica sobrando o pó Vou chamar a mulherada Pra dançar forró Pra todo mundo Dançando ao céu do nó Convidar a galera Pra curtir meu som A noite inteira E vem curtir Forró do bom Puxa o pó O saponeiro O saponeiro Que não para de tocar Forró Que na roça Vai até o som Arraia O saponeiro Forró Do interior O sol De arranhou E o forró Continuou O saponeiro O saponeiro O saponeiro O saponeiro E essa é o mais impressionante Pra toda galera apaixonada No meu apartamento Eu penso em você Saudades de um amor E um dia me fez sofrer Seu tremendo Não sei Mas doeu a paixão O amor me pegou Doeu no coração Vem me amar Viver a paixão O amor Tremiu o coração Vem me amar Viver a paixão O amor Tremiu o coração Isso é mais um dos séculos ao vivo O eu a paixão Eu penso em você Saudades de um amor Que um dia me fez sofrer Sofrimento não sei Mas doeu a paixão O amor me pegou Doeu no coração Doeu no coração Vem me amar Viver a paixão O amor O amor Tremiu o coração Vem me amar Viver a paixão O amor O amor Dói no coração O amor 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 Minuto, depois disso eu te escuto Sessenta segundos, pra falar do meu amor Meu amor, pensa na gente, vamos fazer diferente Dessa vez vai ser pra sempre Eu amo casar comigo E pra cantar essa comigo eu quero chamar aqui meu amigo Fletinho dos Garotos, One Shot Chega comigo o Marro dos Teclados Vamos fazer o meu sucesso, parceiro Noite passada eu sonhei com você Como eu queria hoje tanto te ter Vai lá contigo relembrar o passado Fazer direito ter você do meu lado Mas fiquei sabendo quem comprou pra alguém Me diz que está sozinha, está sem ninguém Só me ouça um minuto Depois disso eu te escuto Sessenta segundos, pra falar do meu amor Meu amor, pensa na gente Vai ser tudo diferente Dessa vez vai ser pra sempre Meu amor, casa comigo Valeu meu parceiro, Marro dos Teclados Sucesso, Jesus, Jesus, se abençoe Vamos fazer o meu amor E a noite brinda bem, não termina no verão No outono ele floresce, o inferno é só paixão Eu pensei que fosse fácil, esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade, foi demais a minha dor Quando veio a saudade, foi demais a minha dor Uou, 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 u Coração que sai vencido Mas eu sempre tenho razão E a razão que eu sempre venci Nunca teve coração O amor é como o dia És a luz da escuridão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh E essa é pra doer no fundo do peito O que eu vou fazer da vida, sem você por perto Eu busco uma saída, mas nada dá certo Tentei te procurar, falar dos meus sentimentos Que a sua falta, tá me matando por dentro E sem você aqui, tudo é preto e branco Aonde está você? Vem que eu te amo tanto Aonde está você? Não sei So far away So far away Aonde está você? Não sei So far away So far away O que eu vou fazer da vida Sem você por perto Eu busco uma saída Mas nada dá certo Tentei te procurar Lá dos meus sentimentos E a sua falta Tá me matando por dentro E sem você por perto Tudo é preto e branco Lá dos meus sentimentos Aonde está você? Lá dos meus sentimentos Vem que eu te amo tanto Lá dos meus sentimentos Aonde está você? Lá dos meus sentimentos So far away So far away So far away So far away E essa eu quero oferecer Especialmente a toda a galera Lá de São Valé Oh, paixão Estou sozinho aqui Medido na cidade Não sei aonde estou Carente desse amor Correndo de saudade As luzes apagaram O sol já desventou O sol não foi embora É triste alguém que chora É bem assim que sou Você está em mim Eu te vejo em cada rosto 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 Ouvindo meu grito De amor Eu te vejo em cada rosto 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 Pois eu vim te dizer E eu me enganei O seu amor E eu tanto bussei Me deixei partir Porque eu estava equivocado Minha linda Falta pro meu lado Sendo tanto sua falta Você é Parte de mim Volte logo meu anjo Preciso de você Não dá pra viver assim Não dá Não dá Não dá Minha linda Te quero Como eu nunca quis ninguém Seu jeitinho Seu cheiro São únicos Ninguém mais tem Minha linda Você Colore o meu mundo Cinza Minha linda Vem logo Diga que me ama ainda Oh paixão Essa é pra falar de amor Hoje eu vim te dizer E eu me enganei E eu me enganei O seu amor E eu tanto bussei Te deixei partir Porque eu estava equivocado Minha linda Volta pro meu lado Sendo tantos a falta Você é Parte de mim Volte logo meu anjo Preciso de você Não dá pra viver assim Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Minha linda Te quero Como eu nunca quis ninguém Seu jeitinho Seu cheiro São únicos Ninguém mais tem Minha linda Você Colore o meu mundo Cinza Minha linda Vem logo Diga que me ama ainda Minha linda Você Colore o meu mundo Cinza Minha linda Minha linda Vem logo Diga que me ama ainda Eu vou cruzar o oceano pra te ver Você Você tenta fugir do destino Uma bobeira de hino não se acalma É igual o fogo que arrasa E mãe em cada segundo Eu vou cruzar o oceano pra te ver E você não sou nada na vida Você desprezou quem tanto te amava É uma pessoa que machucava Bagoçou a minha vida Você desprezou quem tanto te amava É uma pessoa que machucava Bagoçou a minha vida E essa vai pra galera apaixonada É uma pessoa que machucava Esqueceu a massa e o amor que eu te dei Eu sei que vai lembrar de mim Porque o amor não morre assim Ele é forte mais que tudo Nem que seja de navio ou de avião Mas pra encontrar minha paixão Eu vou revirar o mundo Eu vou cruzar o oceano pra te ver Você tenta fugir do destino Uma bovena dele não se acaba É igual o fogo que arrasa E não é em cada segundo Eu vou cruzar o oceano pra te ver E você não sou nada na vida Você desprezou quem tanto te amava Confessou que machucava Abunçou a minha vida Você desprezou quem tanto te amava Confessou que machucava Abunçou a minha vida Esse que vai lembrar de mim Porque o amor não morre assim Ele é forte mais que tudo Ele é forte mais que tudo Nem que seja de navio ou de avião Mas pra encontrar minha paixão Eu vou revirar o mundo Eu vou cruzar o oceano pra te ver Você tenta fugir do destino Uma bovena dele não se acaba É igual o fogo que arrasa E não é em cada segundo Eu vou cruzar o o oceano pra te ver Se você não sou nada na vida Você desprezou quem tanto te amava Confessou que machucava Abunçou a minha vida Você desprezou quem tanto te amava Confessou que machucava Abunçou a minha vida Eu vou cruzar o oceano pra te ver Você tenta fugir do destino Uma bovena dele não se acaba É igual o fogo que arrasa E não é em cada segundo Eu vou cruzar o o oceano pra te ver Sem você não sou nada na vida Você desprezou quem tanto te amava Confessou que machucava Abunçou a minha vida Você desprezou quem tanto te amava Confessou que machucava Abunçou a minha vida E essa vai pra galera apaixonada Do volume 1 Sei que está em outro país Mas sei que não está feliz Hoje quem vai te amar sou eu Eu sei que já dormi em outro país Mas não esqueceu a massa E o amor que eu te dei Eu sei que vai lembrar de mim Porque o amor não morre assim Ele é forte mais que tudo Nem que seja de navio ou de avião Mas pra encontrar minha paixão Eu vou revirar um Eu vou cruzar o o oceano pra te ver Você tenta fugir do destino Uma movida dele não se acaba É igual o povo que arrasa E não é em cada segundo Eu vou cruzar o o oceano pra te ver Sem você não sou nada na vida Você desprezou quem tanto te amava Confessou que machucava Abunçou a minha vida Você desprezou quem tanto te amava Confessou que machucava Abunçou a minha vida Eu sei que vai lembrar de mim Porque o amor não morre assim Ele é forte mais que tudo Nem que seja de navio ou de avião Mas pra encontrar minha paixão Eu vou revirar um Eu vou cruzar o o oceano pra te ver Você tenta fugir do destino Uma movida dele não se acaba É igual o povo que arrasa E não é em cada segundo Eu vou cruzar o o oceano pra te ver Se você não sou nada na vida Você desprezou quem tanto te amava Confessou que machucava Abunçou a minha vida Você desprezou quem tanto te amava Confessou que machucava Abunçou a minha vida Eu vou cruzar o oceano pra te ver Eu vou cruzar o oceano pra te ver Pois eu vim te dizer E eu me enganei E eu me enganei Seu amor E eu tanto bussei Te deixei partir Porque eu estava equivocado Minha linda Faltam pro meu lado Sinto tanto sua falta Você é parte de mim Volte logo, meu anjo Preciso de você Não dá pra viver assim Não dá, não dá, não dá Minha linda, te quero Como eu nunca quis ninguém Seu jeitinho, seu cheiro São únicos ninguém mais tem Minha linda, você Colore o meu mundo cinza Minha linda, vem logo Diga que me ama ainda Oh, paixão Essa é pra falar de amor, hein Pois eu vim te dizer E eu me enganei Do seu amor E eu tanto busquei Te deixei partir Porque eu estava equivocado Minha linda, volta pro meu lado Sendo tanto sapata Você é parte de mim Volte logo, meu anjo Preciso de você Não dá pra viver assim Não dá, não dá, não dá Minha linda, te quero Como eu nunca quis ninguém Seu jeitinho Seu cheiro São únicos ninguém mais tem Minha linda, você Colore o meu mundo cinza Minha linda, vem logo Diga que me ama ainda Minha linda, você Colore o meu mundo cinza Minha linda, vem logo Diga que me ama ainda E essa eu quero oferecer Especialmente a toda a galera Lá de São Valé Oh, paixão Estou sozinho aqui Medido na cidade Não sei aonde estou Carente desse amor Carente desse amor Correndo de saudade As luzes apagaram O sol já desventou O sol não foi embora Você está em mim Eu te vejo em cada rosto O sol do meu olhar A luz do meu olhar A luz do meu olhar Será que está em cada rosto Será que está pensando em mim Eu te vejo em cada rosto Você está em cada rosto Tá me deixando louco Será que está em cada rosto Será que está pensando em mim Ouvindo o meu grito Ouvindo meu grito Ouvindo meu grito De amor Música E essa é pra doer no fundo do peito Música O que eu vou fazer da vida Sem você por perto Eu busco uma saída Mas nada dá certo Tentei te procurar Falar dos meus sentimentos Que a sua falta Tá me matando por dentro E sem você aqui Tudo é preto e branco Aonde está você Vem que eu te amo tanto Aonde está você Não sei So far away So far away Aonde está você Não sei So far away So far away Música O que eu vou fazer da vida Sem você por perto Eu busco uma saída Mas nada dá certo Tentei te procurar Lá dos meus sentimentos E a sua falta Tá me matando por dentro Música E sem você E sem você aqui Tudo é preto e branco Aonde está você Aonde está você Não sei So far away So far away So far away Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal O inferno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Oh 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 Coração que sai vencido Mas eu sempre tenho razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como o dia És a luz da escuridão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Oh 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 Se inscreva no canal Noite passada eu sonhei com você Como eu queria hoje tanto te ver Falar contigo e lembrar o passado Fazer direito ter você do meu lado Fiquei sabendo que encontrou outro alguém Se já sozinha está sem ninguém Só me ousa um minuto Depois disso eu te escuto Sessenta segundos Pra falar do meu amor Eu amo pensar na gente Vamos fazer diferente Dessa vez vai ser paciente Eu amo casar comigo E pra cantar essa comigo eu quero chamar aqui meu amigo Noite passada eu sonhei com você Como eu queria hoje tanto te ter Falar contigo e lembrar o passado Fazer direito ter você do meu lado Mas fiquei sabendo quem comprou outro alguém Me pesquisar sozinha Me pesquisar sozinha Me pesquisar sozinha Estar sem ninguém Me pesquisar sozinha Vai ser tudo diferente Vai ser tudo diferente Dessa vez vai ser pra sempre Meu amor Casa comigo Valeu meu parceiro Lá eu não sei claro Sucesso que Jesus se abençoe E essa é pra beber demais Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarmado Coração desarmado O mundão de solidão Eu juro que eu me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor Vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe do seu charinho Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa E se não briga comigo Se você ama Perdoa E pra cantar Essa é comigo Eu convido Meu amigo Liga o Rodrigo Chega mais Deixa comigo Malão que se é claro Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama Perdoa Vê se não briga comigo Se você ama Perdoa Obrigado meu parceiro Liga o Rodrigo Pela participação Que eu abraço meu rei Valeu meu amigo Marcos teclados Tamo junto Quando eu te vi Gostei Quando eu te vi Gostei também A cantada que eu te dei Não sei Estava tremendo Um calmo Você foi até Mais ou menos Quando eu te vi Já beijei Quando eu te abracei Já amei Naquela noite Falamos estrelas Eu prometi Liga Ligou E você me perguntou Qual o tamanho Do nosso amor Te amo 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 Quando eu te vi, gostei Quando eu te vi, gostei também E a cantada que eu te dei, não sei Estava tremendo Calma, você foi até mais ou menos Quando eu te vejo, já beijei Quando eu te abracei, te amei Naquela noite falamos estrelas Eu prometi ligar, ligou E você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor Te amo tantão assim, ó 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 Te amo tão tão assim, ó Te amo tão tão assim, 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 ó Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh em você, saudades de o amor, que um dia me fez sofrer, seu tremendo não sei, mas doeu a paixão, o amor me pegou, doeu no coração, vem me amar, viver a paixão, o amor, treme o coração, vem me amar, viver a paixão, o amor, treme o coração isso é mais um dos séculos ao vivo o eu apontamento, eu penso em você, saudades de o amor, que um dia me fez sofrer, seu tremendo não sei, mas doeu a paixão, o amor me pegou, doeu no coração, vem me amar, viver a paixão, O amor treme o coração Vem me amar, viver a paixão O amor dói no coração Isso é mal, isso é claro, isso é o vivo Falando de amor Siga em frente, seja forte Não desista dos seus sonhos Não maltrade seu próximo Seja bom o ser humano Vale a pena Vale a pena Vale a pena sofrer Vale a pena dizer Que por amor eu faço tudo o que fazer Vale a pena chorar Vale a pena falar Que por amor todos os oceanos se cruzam Vale a pena Vale a pena Vale a pena Vale a pena Música de encher de paz Eu sou um bom Tanta água no meio do oceano Eu sou um grão de areia No deserto do Ceará Estou entre milhões de seres humanos E nada mais Mas espero que minha música Música de encher de paz Música de encher de paz Música de encher de paz Não desista dos seus sonhos Música de encher de paz 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 Vale a pena Vale a pena chorar Vale a pena falar Que por amor todos os oceanos se cruzam Vale a pena Vale a pena Vale a pena Música de encher de paz Eu sou um grão de areia No deserto do Ceará Sou um grão de areia Sou entre milhões de seres humanos E nada mais Mas espero que minha música Música de encher de paz Sou um grão de areia No meio do Ceará Eu sou um grão de areia No deserto do Ceará Sou entre milhões de seres humanos E nada mais Mas espero que minha música Música de encher de paz 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 Te desejo sempre paz Música de encher de paz Alô DJ Solta o som aí Solta o som aí Que a galera quer ouvir Alô DJ Solta o som aí Solta o som aí Que a mulherada tá doidinha Pra beber e curtir Wesley Rocha A pegada é show DJ Chagazinho Música de encher de paz É som de paridão Coloca pra tocar Que a mulherada tá doidinha Pra dançar É som de paridão Coloca pra tocar Que a mulherada tá doidinha Pra dançar Aqui nós é agitação A mulherada vai descendo Descendo e subindo Vai descendo até o chão Aqui nós é agitação A mulherada vai descendo Descendo e subindo Vai descendo até o chão Alô DJ Solta o som aí Solta o som aí Sextou Sextou Piseiro liberado Hoje o tocou Sextou Vou cair no piseiro Parria Fazer zoeira Gasta todo o meu dinheiro Wesley Rocha A pegada É show É show papai Hoje o trem Nem vai prestar Segura meu parceiro DJ Chagasílio O moral do Piauí E é fim de semana Só curtição Saí pra dar um rolé Ligar meu paredão Os carros interligados Na porta da boate Tá cheio de novinha Pra curtir na night E é fim de semana Só curtição Saí pra dar um rolé Ligar meu paredão Os carros interligados Na porta da boate Tá cheio de novinha Pra curtir na night Passou da meia-noite Só pipoco Galera da moagem Todo mundo louco Passou da meia-noite Peroninho da Oliveira Os rinques do moleque Ô paixão Você vai tocar no coração De queima demais, hein? E esse é mais uma composição Do meu amigo Brumar Ferreira Moral do Tocantinho Na minha mente só Ficou lembrança Uma recordação Depois que a gente terminou E acelera o coração Só de pensar Dos abraços fortes A gente se abraçava E na minha mente Nunca esqueceu De tudo que a gente Fica E essa da minha autora Eu fiz pra toda a galera Apaixonada Que gosta de chão Há muito tempo eu te esperei Pra realizar essa paixão Mas você não me deu bola Só abalou meu coração Mas eu sempre confiei Na força do amor Eu sabia que um dia Ia ganhar seu coração Hoje eu choro de emoção Encontrei o meu amor Apoguei nos seus beijos Aqueci no teu calor Quando você some Eu penso em nós Abraço o travesseiro Embaixo dos lençóis Por isso vem Vem me amar Eu te esperei Por tanto tempo Por isso vem Vem meu amor Vamos viver Esse nosso romance Meu amor Aguanto tempo eu te esperei Pra realizar essa paixão Mas você não me deu bola Só abalou meu coração Mas eu sempre confiei Na força do amor Eu sabia que um dia Ia ganhar seu coração Hoje eu choro de emoção Encontrei o meu amor Afoguei nos seus beijos Afoguei nos seus beijos Aqueci no teu calor Quando você só me der Eu penso em nós Abraço o travesseiro Embaixo dos lençóis Por isso vem Vem me amar Eu te esperei Eu te esperei Por tanto tempo Por isso vem Vem meu amor Vamos viver Esse nosso romance Por isso vem Vem me amar Eu te esperei Por tanto tempo Por isso vem Vem meu amor Vem meu amor Vamos viver Esse nosso romance Meu amor E esse é pra tocar Seu coração